Amor, tô fora. Eu resisto enquanto posso, não dou mole não. O amor, se quiser, que venha me pegar. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vou ficar besta, boba, babaca, de quatro, doente. E aí eu perco a fome, perco o sono, emagreço ou engordo, sei lá. Amar dói. Só que quando você menos espera, o amor vem e te pega de surpresa. E aí, e aí é, calor no coração, friozinho na boca do estômago. Se eu começo a prestar muita atenção nas cores, nas paisagens, caramba, olha a lua, as estrelas, aquele verde, aí eu já vi que eu dancei bonito. E sabe o que eu faço? Eu não resisto. Já que o amor é inevitável, eu relaxo. E gosto. Quando eu amo, eu perco um pouco da noção do tempo. Caramba, já são quatro horas da manhã, que isso? Eu também perco um pouco do senso do ridículo. É claro que a sua bota é over. Mas é por isso que eu te amo. Rola até um desvio de caráter. Não, sua tia não é chata, não. Sua tia é um encanto. Bife de fígado, bota... Pode botar bife de fígado. Eu sempre gostei de bife de fígado, desde criança eu como. Pagode? Vambora, vambora pro pagode, vambora. Tá vendo? Fico rindo à toa. E aí toco a escrever poesia, leio o Vinícius, vou pra frente do espelho, cabelo tal, exagero na vaidade, roupa nova e tal. Quando eu amo, eu não quero que acabe, não. Eu vendo a minha alma pra não acordar desse sonho. Deixo o orgulho de lado. Choro. E como tudo na vida tem seu ciclo, eu sei que um dia o vulcão vai serenando, eu sei que um dia os caminhos se bifurcam, e tudo aquilo que era amor, paixão, felicidade, pode acabar na indiferença, o que é uma droga. Ou pode ficar na saudade, o que é pior ainda. Mas e se não, né? E se chegou o dia do milagre? Porque eu acredito em alma gêmea. E eu acho que todo mundo tem que ser feliz um dia. Então que me venha esse amor aí, muito doido. Pode botar todas as suas tias chatas, pode botar bife de fígado, todas as comidas intragáveis. Eu danço até pagode. Eu só queria viver tudo isso de novo. Com você. E aí